Estamos ao vivo, só esperar as pessoas começarem a entrar para a gente iniciar essa live. Olá pessoal, boa noite. Nathalie, Li Brito, Diego Cidade acabou de entrar, mais pessoas entrando aqui. Vamos começar a live aqui com o Diego. Já estamos conectando aqui com o Diego para a gente iniciar a nossa live de hoje. Fala Diego, tudo bem? Fala Inchá, está me vendo? Eu estou te vendo, só o seu volume está... agora está no meu headphone, estava no celular. Está me ouvindo e está me vendo bem? Tudo bem? Mas eu acho que eu vou botar outro fone aqui. Não, sem problema. Essa geração, o Millenium, não conhece tecnologia, dá nisso, né? É porque é impressionante que o Instagram no Android se ora um pouquinho. Sempre dá um boizinho, alguma coisa. Ah, você está no Android? O quê? Você está no Android? Melhor tecnologia, Apple para usuário leigo que não conhece tecnologia. Mas vamos lá, enquanto você faz o seu setup aí, deixa eu começar nosso bate-papo aqui hoje, falando o que a gente vai conversar. Então, para a maioria das pessoas que estão entrando e vão entrar aqui, já deve acompanhar semanalmente. Essa aqui é uma live com RH, onde a gente discute os principais assuntos que estão relacionados ao mundo de recursos humanos. Muito voltado para talentos. Desenvolvimento de talentos, contratação, recrutamento, etc. E hoje, os talentos são os universitários. Hoje, vamos falar com o Diego Cidade, fundador e CEO da Academia do Universitário, para a gente falar sobre recrutamento e contratação de estagiários. Diego, primeiro começa aí se apresentando e aí vai ter muita coisa para a gente trocar e bater papo aqui hoje. Boa. Queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer e acho baiterado poder falar contigo e falar com essa galera que está nos ouvindo e vendo. E espero que contribua um pouquinho e compartilhar um pouco o que está rolando do mundo da Academia do Universitário, desse mundo de formação, de talentos e falar dos super estegas. E falar do case da Leo, né? Sim, sim, legal. E, enquanto isso, pessoal, eu estou vendo que tem várias pessoas chegando aqui. Léo acabou de chegar. Léo da Leroy Merlin. Enfim, tem outros. André. Só dá boa noite aí a todo mundo. O som dele está baixo. Então, Diego, o pessoal está falando para você falar. Espero que... Vê se melhorou na Lita. Agora sim. Agora sim, melhorou. Eu falo mais alto também. Vamos começar você contando um pouco o que é a Academia do Universitário e como que começou. Legal. A Academia do Universitário, antes dela se posicionar hoje como uma parceira estratégica de formação de talentos, e a gente é uma HR Tech, uma startup de recrutamento e seleção, a gente era apenas uma empresa para democratizar o acesso à educação para o mundo dos universitários, onde eu levava cursos livres para as universidades. Depois disso, a gente foi acelerado pela fábrica de startups e a gente mergulhou no mundo de edtech. E a gente começou a mergulhar nesse mundo de educação, começou a entender mais, centralizar os cursos livres de soft skill. Sempre foi curso de liderança, de negociação. Aqueles cursos de dois mil, mil para o mundo universitário por 30, 50 reais e 100. E na edtech a gente começou a ir para esse mundo digital, para entender de inovação, de transformação, essas coisas. Até que no final de 2018, quando a gente passou pelo nosso primeiro round de investe, a gente começou a pivotar para se tornar uma HR Tech. Porque os alunos que estavam passando pelos nossos cursos estavam sendo contratados e tinha empresa startup pedindo essa galera. E aí falou assim, porra, tem coisa legal aqui, dá para a gente olhar, explorar. E aí começou, e a gente começou a fazer no processo seletivo, devagarinho, na mão, várias coisas. A gente fez algumas entrevistas para a gente aprender, saber como é que o gestor, o que o gestor perguntava, saber como a galera se portava, para depois a gente começar a fazer o que a gente faz hoje, desde a atração até a retenção. E aí a gente está em umas paradas bem legais por aí. E o que me chama muito a atenção na sua empresa é que isso é feito de millennium para millennium. Então, se você quer chamar um talento, recrutar um estagiário, trazer a mesma linguagem, alguém que sabe falar o mesmo idioma, que o estagiário é muito mais fácil, aproxima muito mais do que modelos tradicionais. Eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção na proposta de valor de vocês. Isso é um... A gente, quando bate de millennium para millennium, é porque eu trouxe a minha realidade quando universitário, procurando estágio, que era bem complexo, algumas empresas mostrando uma coisa, mas sendo, no final das contas, outra coisa, tentando trazer alguma verdade, aqueles vídeos engessados, aqueles scripts. Então, a gente, essa geração de millennium e a geração Z, não gostam disso. A gente não gosta de entrar no processo seletivo e ser vaga confidencial e você não conseguir ver nada. Sendo que, pô, tem empresa que não tem lógica fazer isso. E aí eu comecei a entender que o mercado criou uma coisa, o universitário criou outra, não estava dando match. E aí a gente começou a tentar trazer uma humanização no nosso processo. E um dos casos que a gente mostra muito que a gente é millennium para millennium é no borde da alma, que é exemplo, o borde da alma da Leo. Tinha gif, tinha imagem, tinha vídeo, vídeo sem script, perguntando a realidade. Pô, quem é você? Para o gestor, perguntando o que você espera, atividades do dia a dia, desafios, características chaves. Então, a questão é muito de trazer a realidade para dentro desse mundo. Aí tem outras coisas de millennium, tem drop de conteúdo, tem tudo bem minimalista, assim, porque a galera é nativa digital, né? Então, tem que ser digital. É, e essa parte do millennium para millennium, no início, quando a gente estava conversando, para mim, chamou atenção. Só que agora, por acaso, a Leo acabou de fazer um processo com vocês. Eu não quero ficar focando tanto no processo em si, mas eu quero falar muito da humanização do processo seletivo. E aí, minha cabeça mudou completamente a visão de como era, o que era a academia do universitário. Então, eu tinha a impressão que era muito millennium para millennium. Pô, legal, uma forma jovem de a gente se posicionar. Então, eu falei, tá bom, eu vou comprar uma forma jovem de se comunicar com esse público alto. Mas, quando eu vi o que era e experimentei, porque eu não tinha ideia, eu vi, não, é uma coisa completamente diferente. É um processo seletivo humanizado, que é muito maior, muito mais amplo e mais profundo do que meramente dizer que é millennium para millennium. E aí, independentemente se for estagiários ou não, eu queria que você falasse por que que você decidiu humanizar um processo que hoje é tão robotizado ou tão automático? O que que levou você a pensar nisso? Como a grande parte do time é universitária, né? Isso é legal porque a galera é nova e a gente sempre mergulhou... A gente nasceu do mundo universitário no sentido de a gente vendia para universitário e a gente estava perto deles. Então, a gente coletou muito feedback, muita reclamação dos processos como eles são hoje e a gente foi adaptando e entendendo o que faz sentido para... De uma forma que seja humanizada, mas não seja forçada, né? Forçada de, pô, vou tentar fazer algo que, cara, tem alguns processos que você fala assim, cara, beleza, não faz sentido fazer isso. Então, é muito de entender o usuário, né? Entender quem que é ali dos dois lados. Então, entender a empresa, entender os universitários. E aí, de lá saiu o borde da alma, a régua de conteúdo, a régua de engajamento do processo seletivo. E aí, se inscreveu? E aí, como é que está sendo o processo? Então, assim, tudo isso foi do linguajar millennium, do linguajar humanizado, de entender, de botar gifzinho, de ser uma coisa mais humanizada e não aquele tipo, Beleza, tua transcrição está confirmada. Check. Só que o mais legal é que fora do processo existe a academia universitária fazendo várias e várias coisas humanizadas de processo, de mentoria, de live. Então, isso tudo ajuda bastante. A Fernanda, ela fez uma pergunta que eu acho que é um pouco a essência do que você faz. Que ela perguntou, falou que temos um gap grande entre as universidades e o mercado de trabalho. Como você acredita que essa aproximação possa acontecer antes mesmo do momento do estágio? Você falou aqui do borde da alma e você começou a falar da trilha. Talvez valha a pena você explicar o que é um borde da alma. Você está muito nesse dia a dia e vai entender o que você quer dizer, mas a maioria das pessoas não vão entender. Então, o borde da alma é... Sabe aquelas páginas de carreiras que você entra e você vai arrastando o normal e você vê meia dúzia de imagem engessada, às vezes um vídeo ou outro e no final você se inscreve? E muitas das vezes você não sabe quase nada ainda sobre a vaga, não sabe salário, não sabe nada. Então, a gente pegou na mitologia do Kanban como se fosse um trelo. Acho que a grande maioria conhece o trelo. E a gente botou como se fossem várias colunas representando aquela empresa. Então, uma coluna dedicada àquela vaga, uma coluna dedicada à cultura, uma coluna dedicada ao futuro time. Então, isso tudo a galera consegue ver lá. GIF e imagem. Por isso que é borde da alma. Então, antes da gente montar esse borde da alma, a empresa preenche para a gente um briefing, que a gente chama DNA da organização, que é a alma da empresa. De lá a gente extrai aquilo, coleta as coisas das redes sociais, do que foi passado para a gente, para plotar essa página de carreiras mais humanizada. Por quê? Um grande erro, na minha concepção, é fazer uma página de carreiras engessada, o tempo que você perderia para poder fazer algo muito mais legal, você perde na triagem, você perde na retenção, você perde em vários pontos chaves. Por quê? Se você consegue mostrar muito bem a realidade da empresa, o processo acontece de uma forma muito mais fluida. porque a pessoa, ela entra lá, ela consegue ter noção real da empresa, salário, benefício, tudo o que tem direito, quem é o gestor, o que ele pensa, como é que ele se move, a trajetória dele para poder se candidatar. Depois que fez sentido, porra, top, agora eu vou me candidatar. Então, essa é a pegada do borde da alma. Então, antes de você começar a vender, antes de você começar a coletar o currículo, você faz uma venda humanizada da empresa. Então, o primeiro momento que você vai, já começa humanizando esse processo. Você vende a empresa de uma forma humanizada, trazendo depoimentos, trazendo a realidade da empresa, a cultura da empresa, para o momento antes da pessoa se candidatar. Então, isso acaba trabalhando um pouco o Employee Branding, você acaba criando uma venda para aquela pessoa, aí está ótimo, eu estagiário, me identifiquei, adorei lá, li o Learning, outra empresa, quero me candidatar. A partir daí, começa o quê? Como que começa o processo seletivo? Entrevista, currículo, o que acontece? Então, primeiro a gente só dá um match no perfil para conectar as almas, né? A gente chama de conexão de jornada. Então, para a gente alinhar, de fato, que se aquele job description por competências bate com o que o candidato preenca, só para dar um match, para colocá-los numa trilha de aprendizagem. E aí, é um dos pontos que existe um grande gap de soft skill frente à faculdade, para entregar para o mercado de trabalho. E como é que a gente soluciona isso? Encaixando uma trilha de aprendizagem em micro-learning, então texto, podcast e vídeo, para capacitar essa galera com as principais habilidades do século XXI. Então, a gente capacita antes da entrevista. Então, a gente consegue dar o match ali, conseguir fazer com que a pessoa performe muito mais no onboarding, porque ela já tem noção de várias coisas de metas, de transformação digital, de mundo VUCA, de design thinking, coisas ali que... não que ela vai... São estudos aprofundados, mas sim que vai fazer ela forçar, ela entender, ela procurar, tem referência, tem um monte de coisa lá dentro. Então... Uma parte de humanização, Richard, é que independente da pessoa passar ou não, a gente recebe o feedback de o processo foi tão incrível para mim, que independente se eu passar ou não, já consegui levar isso para mim, para a minha carreira, para o meu lado pessoal, e vou conseguir aplicar isso em uma próxima vaga de estágio, nas próximas coisas da vida. Legal. Eu estou falando bastante aqui do processo, porque como a gente falou da humanização, eu nunca vi um processo tão humanizado quanto do Diego e da academia universitária. Então, por isso que eu quero mostrar exatamente esses passos, porque isso vai trazer um pouco esse contexto do que a gente quer dizer em termos de humanização. Então, a Fernanda, quando ela perguntou sobre como que você consegue aproximar, então, Fernando, o que ele faz é justamente capacitar o estagiário antes de iniciar o processo. E só vai para o processo quem concluir a trilha. Então, mesmo que o universitário não passe no processo, ele, bem ou mal, aprendeu muita coisa que isso ele vai poder levar para a sua vida toda. Ganha certificado de hora complementar, é mó maneira, assim, e o feedback é super construtivo. Aham. Legal. Aí vai... Por acaso, a Fernanda está ajudando aqui a construir a sequência, tá? Ela fez uma outra pergunta que... Quais são os soft skills imprescindíveis para o estagiário de hoje nessa situação que estamos vivendo? Então, dentro dessa trilha, você começou com um processo onde você divulga a empresa, faz o trabalho humanizado para vender a empresa, porque tem que ser um match. Não pode ser só um, os dois têm que querer. Então, você vendeu a empresa, até porque essa geração nova acredita muito nessa proposta, essa parte é muito importante, porque se não der match, não adianta. Lá na frente, isso vai ter problema. Depois disso, você capacita o estagiário e quais são essas habilidades que você capacita? Legal. A gente... Então, a trilha tem quatro pilares, tá? O primeiro a gente chama de reconhecer no terreno para mostrar o que está acontecendo de inovação, de transformação digital, desse contexto atual que a gente vive, de inovação e tal. Depois, a parte intrapessoal. A gente pula para interpessoal e, no final, foco em resultado. Só que, dentro do nosso processo, a gente tem algumas competências que a gente olha relacionadas a autodidata, a resiliência, a, tipo, criatividade e, no cerne da palavra, de resolução de problemas, porque tem um briefing bem subjetivo até, como eu te falei, que a gente tem perguntas do tipo o que você faria ou seria se você não precisasse mais de dinheiro. Da onde você vem, o que se influenciando que você faz e é. Então, a gente consegue extrair várias competências chaves ali. Mas, se eu puxar hoje para o nível de pandemia, para o que a gente está vivendo, eu acho que três habilidades seriam adaptabilidade, agilidade e eu sempre sou fã não é uma competência, mas é um contexto muito maior do intraempreendedorismo. Então, eu puxaria esses três porque são bem chaves para o momento que a gente está vivendo e para a competição que vai surgir, porque, e aí é só um parêntese aqui, mas a partir do momento que a gente consegue contratar agora super stegs, super estagiários 100% home office, o sarrafo aumenta porque a amostragem de talentos aumenta, então, o pessoal do interior agora pode entrar em uma multinacional sem precisar fazer o êxodo para o centro. Então, ter essas habilidades, se capacitar e praticar vão ser extremamente necessárias para você mergulhar no mercado de trabalho com maior clareza. E uma curiosidade, até saindo um pouco do assunto, mas como funciona a parte de legislação de estagiários à distância? Porque a MP 937 ela permitiu isso e depois foi revogada. Como que está isso? Não é possível, mas não tem outro jeito e está todo mundo fazendo? Enfim... É, saiu a MP, né? E aí liberou, mas... Tipo, a legislação está normal, assim, está todo mundo assinando, a faculdade está liberando, está todo mundo liberando, o coordenador assina. Então, a partir do momento que tem as quatro partes assinando, o agente integrador, empresa, faculdade, steg, está tendo e aí eles vão ter que se adaptar em algumas coisas porque normal está mandando relatório de atividade para a faculdade, está acontecendo tudo direitinho e está contando, né? Então... Então, mesmo em home office, as empresas estão contratando estagiários de home office. Exato. 100%. E não é nem para, tipo, quando melhorar, voltar. Realmente está de eterno aí. Tá, legal. E voltando aí para o processo humanizado, só para a gente continuar aí, então falamos do momento de atração, momento de capacitação e aí você provavelmente só chama para o processo de entrevista quem terminar a trilha. Exato. E aí depois você encaminha para a empresa, como que funciona? Exato. A partir do momento que a gente fez a conexão de jornada, a gente tem um score da pessoa, uma nota, e ela passa para a trilha. Na trilha, a gente metrifica o engajamento e evolução. A gente deixa bem claro isso para a galera. Eu já vi que tem, inclusive, universitário aqui, a gente metrifica, eles têm respostas chaves para preencher lá e aquilo entra dentro da nota final. E aí a gente monta um ranking com a galera que mais engajou, que mais performou dentro daquele processo que tem, de fato, o FIT cultural alinhado e manda para a entrevista. Hoje a gente manda quatro finalistas por vaga. Quando isso aumenta muito, a gente... Isso muda, tá? Mas são quatro finalistas mais engajados. E aí eles vão para a entrevista virando super stag, e aí tem a educação continuada. A gente pode falar em alguma pergunta. Legal, legal. E dentro do processo, só vou dar o exemplo dali, o que eu acabei de vivenciar. A gente teve 600 candidatos. Dos 600 candidatos, aprovamos 445 para fazer a trilha. Não é? Dessas daí, o Diego me passou o relatório hoje. 322 pessoas entraram. Ou seja, de 600 candidatos que mandaram o currículo, eu já eliminei metade só pelo fato de ele não entrar na trilha. Então, o filtro... Não precisei filtrar. Não é? Desses 322, 257 terminaram. Ou seja, de 600 para 257 sem ter que fazer muita coisa. O sistema se auto-filtra. E aí, quem que a gente acabou filtrando? Isso que eu acho interessante. É aquele cara que a mãe está pedindo para fazer estágio, o cara não quer nada da vida. É o cara que fica panfletando currículos em tudo que é canto, mas ele não está engajado. Então, seriam os caras que se por acaso você contratasse, seriam dor de cabeça. E a gente acaba trazendo as pessoas que estão mais motivadas, mais engajadas e que querem, de fato, aprender para o processo. E desses 200 e tanto, usando as métricas e tudo mais, vocês acabaram filtrando aí mais ou menos umas 30, 40 pessoas para as entrevistas porque eram várias vagas. Eram nove vagas, né? Eu tenho aqui o número. Foram umas 20 e poucas. Legal. a Regina até fez uma pergunta. Qual o maior desafio da seleção de um estagiário? Eu acho que acho que é muito da... Eu vi um exemplo no LinkedIn, assim, exemplo muito real. É entender a realidade da pessoa baseado no texto ali, né? Porque é complexo. Porque, assim, tem pessoas que estão fazendo o desafio no Mac. Tem pessoas que estão fazendo o desafio, sei lá, no notebook da vizinha, na internet da vizinha. Então, isso é meio difícil de pegar, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Só que... A pessoa falou que o seu áudio ficou baixo. Como a gente metrifica a resiliência, metrifica algumas coisas chaves lá, do tipo, de onde você vê isso, no que influencia, no que você faz, no que você é. a gente consegue puxar e consegue aumentar a nota das pessoas. Mas é complexo, é complexo. O nosso sarrafo também é bem alto, mas a gente consegue ser máximo de... Tem, tipo, mais de 50%, nós somos mulheres, tem pessoas negras, tem coisas... Então, é bem legal essa parte. Mas é mais difícil, é bem complexo. Eu vou falar em seguida sobre diversidade. Ainda nessa parte aí do... Deixa eu só ver aqui. da pergunta do desafio, maior desafio. Na minha visão, como empreendedor, como que recruta, quer dizer, recruta não, mas que contrata estagiários, maior desafio é filtrar. O estagiário é um perfil que não tem experiência, não tem muita qualificação, ele é universitário, e aí eu recebo 600 currículos. Como que eu filtro isso? Num processo tradicional, como que a maioria das pessoas filtram? Se a pessoa mora perto, não é na mesma cidade, alguma coisa assim, e pelo nome da faculdade. O nome da faculdade, certamente, priorizando universidades de elite e despriorizando universidades de, vamos dizer, populares. E aí você acaba, sem querer, criando uma discriminação, um certo preconceito. E aí o próximo assunto que eu vou falar aqui sobre diversidade, como que você quer ter diversidade se você só seleciona estagiários vindo das UFRs, UF da vida aí, dependendo de cada estado, das federais, das PUCs, tudo mais. O que acontece? Nesse processo, você vai ter maioria das pessoas com dinheiro, com certo apoio financeiro, por quê? Normalmente, quem estudou em faculdade federal, ou PUC, é porque a família teve condições de bancar no ensino de qualidade, no ensino médio. Então você, sem querer, automaticamente discrimina e elimina pessoas que não têm a capacidade, muitas vezes, meramente financeiras, para fazer uma federal. E aí você elimina. E aí você vai acabar tendo o quê? A maioria das vezes, e aí não vou dizer que é sempre, mas os estereotipos mais comuns. Pessoas de origens melhores financeiras, que normalmente tendem a ser brancos. Então isso daí eu acho que você acaba criando sem querer uma discriminação. Então para mim o maior desafio é como selecionar essas pessoas. E por isso que eu acho que o modelo da Academia do Universitário é maravilhoso, porque é quase um processo a cegas. Você não sabe quem é a pessoa, tanto faz, o importante é o seguinte, corre atrás, faz. E quem faz, quem chega mais longe, é todo mundo pontuado e 100% meritocracia e aí você só faz aquela análise final de 50, 100 currículos e não 600. Não sei se você concorda comigo, Diego. Concordo, concordo. A gente não não elimina ninguém por curso, por faculdade, a gente não tolera esse tipo de coisa. Já teve cliente que pediu para a gente, a gente falou então é melhor a gente nem começar, porque realmente não faz sentido, não bate com a nossa metodologia. e é isso, a gente procurou metrificar competências chaves para realmente ser meritocrático no nível de resiliência, no nível de vivência que a pessoa tem ali. Então, acaba que no final do dia, quando você vê a trilha, é bem diversa de várias faculdades, até porque a gente trabalha muito isso na prospecção. Então, na prospecção, na atração, a gente valoriza buscar trazer o máximo de faculdades possíveis para dentro daquele pool. Então, a gente tem tanto parceria, eu vi a Diana ali, a Diana Mello toca a parte de carreiras da Uniswam, a gente tem gente, sei lá, da Unicarioca, tem gente da Fnet, tem gente da Uva, tem gente da UFRJ, e vai misturando ali tudo, e é isso que a gente quer. A gente quer o máximo de diversidade possível para aumentar o repertório daquilo ali e também ajudar a empresa a aumentar o repertório e ser diversa, porque senão vira uma bolha e fica o caos. Qual a importância da diversidade para recrutamento e seleção de estagiários? Ah, eu acho que toda, né? Porque é muito disso, assim, se você for pegar as grandes empresas, as grandes empresas elas têm como melhor métrica de sucesso, de atração, indicação. Tudo bem, é rápido, eles querem fazer rápido, querem contratar, só que eu acredito que tem um momento que você entra numa bolha, porque é muito difícil você indicar uma pessoa que você não bota a mão no fogo por ela, e normalmente são as pessoas muito próximas de você que pensa muito igual a você. Então, assim, vai ter um momento que você vai crescer para o lado, assim, e não vai conseguir crescer de forma sustentável, né? Você não vai conseguir se comunicar com todas as pessoas, você não vai conseguir atingir o maior número de público possível frente ao teu produto e serviço, né? Falando de ROI, vamos fingir ROI. Exemplo, coisa da Natura, né? Fez uma propaganda irada com a Tami e pum, bombou, essa é a importância da diversidade, né? Sim, perfeito. E além disso, quando a gente fala das habilidades de adaptabilidade e agilidade, que você comentou, como que você vai se adaptar se todo mundo pensa igual? se todo mundo veio da Zona Sul, se todo mundo estudou na Universidade de Elite, todo mundo estudou nos colégios de Elite e você só tem esse Elite, só essa bolha lá dentro. Quer dizer que você tem uma pequena parte dos pensamentos da sociedade dentro da sua empresa. E quando você abre a diversidade, não é uma questão, claro que existe uma questão social que é muito importante, existe uma questão de meritocracia, etc, mas na minha visão é muito mais do que isso, é ser inteligente. Como que eu faço para adaptar a minha empresa? É tendo o máximo de pensamentos diferentes, porque é aí que eu consigo melhorar o meu negócio. Então, para mim, a diversidade não é um relatório no final do ano, não é uma propaganda na TV, é você ter um negócio que consegue se adaptar e ser mais rápido. Então, para mim, essa é a importância da agilidade, da diversidade. Tem algumas perguntas aqui que eu quero aproveitar para trazer. a Fernanda perguntou, e eu estou anotando aqui no meu computador enquanto a gente fala, por isso que eu vou ler aqui embaixo. Você acredita que os estagiários de uma startup são diferenciados de estagiários de uma empresa mais estabelecida e burocrática? Qual deles é mais interessante para o estagiário? As tradicionais ou as startups? Eu vim de estágio de empresa micro, bem pequenininha. Para mim, foi muito legal a forma do aprendizado rápido. Então, acho que quando eu comparo de multinacional para uma startup, eu acho que a questão da autonomia, da responsabilidade, ela aumenta um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigos que trabalham em grandes empresas que ganham grandes responsabilidades de grandes contas. então, o errinho daqui que você ia errar mil reais, aqui você erra milhão. Então, é assim, eu acho que depende muito da tua perspectiva de você gosta de muita autonomia. Eu acredito que você entrar para uma empresa que está de forma crescente, está em growth, que a gente fala de startup, lindo, legal, você vai ter muita autonomia e muita responsabilidade. Os stags já têm muita autonomia e responsabilidade. Exemplo da U, a galera aqui tem muita responsabilidade. E, quando a gente fala de multinacional, vou pegar o exemplo, a gente está contratando para Total. Assim, olha a importância que você tem no mundo, porque a gente mexe com óleo e gás, é uma matriz energética, eles vão estar em fase de transição e você, Stagg, vai ser o futuro líder dessa grande empresa que mexe com o que é mais importante quase no mundo ali, que é o óleo e gás, o petróleo e tal. Então, é isso, grandes poderes, grandes responsabilidades. Só que startup também, você cresce, se desenvolve, ganha dinamismo, é mais dinâmico. É complexo esse assunto, mas eu curto bastante empresas que você tem mais autonomia e responsabilidade, porque eu fui criado assim. Eu acho que depende um pouco qual o seu objetivo de carreira. Se o seu objetivo de carreira é crescer numa multinacional, virar gerente, diretor, ter aquela coisa tradicional de carreira, mesmo que não seja na empresa que você está entrando, mas seu sonho é esse, crescer, que é um grande mercado, que é uma excelente carreira. Talvez é melhor ir para esse modelo. Se o seu objetivo talvez seja empreender e desenvolver outras coisas, talvez é bom ter uma experiência dupla. Começar numa multinacional, depois uma startup, ou vice-versa, porque você também aprende muito na multinacional. Agora, se você quer 100% autonomia, quer ser criativo, quer aquele sangue fervendo do que está acontecendo, virar noite, estagiário que vira noite, junto com o dono, aí talvez uma startup é menor, que seja o foco desse perfil. Então, acho que isso vai de acordo muito com o perfil da pessoa. O Douglas fez uma pergunta interessante e quem tiver perguntas podem mandar, que a gente vai respondendo aqui. Ele falou que sempre indica estudar a empresa. Falar da história, enfim, os fundadores, tudo mais. Mas na entrevista, o recrutador quase nunca pergunta sobre isso. Como que ele faz para mostrar que ele estudou a empresa e qual a importância disso? Tá, legal. No momento da entrevista, né? No nosso processo é mais fácil, porque a gente mostra real e o que a gente fala é você consegue ancorar o seu recrutador em algumas coisas chaves que você viu dele, né? Então, você consegue entrevistar o seu entrevistador, né? Que é a melhor forma. Eu acho que é muito nessa pegada de você, antes de você, uma pergunta, uma dica que eu sempre dou é sempre que você for para a entrevista, pense a seguinte pergunta. Se ele perguntasse para você, se você começasse hoje, o que você conseguiria tocar aqui, resolver ou já, tipo, implementar hoje? Isso faz com que a gente tenha uma reflexão bem legal de, pô, beleza, qual é o meu papel dentro da Leo Learning? O que eu consigo ajudar o meu gestor a fazer? Dos projetos que eu consegui achar no Google, no site, ou como eu me identifico com eles? E aí, entrevista o seu entrevistador. faz perguntas-chave. O entrevistador vai perguntar se você tem alguma dúvida? O que você já viu da empresa? Então, esse é o teu momento de explorar. Sempre tem, assim, na minha concepção do que a gente já tem visto, sempre tem essa pergunta de, pô, o que você viu da Leo Learning? Pô, o que você achou? O que você tem de dúvida? Esse é o teu momento de puxar o que você estudou, o que você aprendeu e soltar. Só toma cuidado para não sair soltando tudo de uma vez, né? Cadencia isso e vai. Eu gosto muito de fazer essa pergunta sobre o que você conhece da empresa e, assim, olhando para o ponto de vista do candidato, sempre solta dentro de alguma pergunta, de alguma coisa, por exemplo, qual o seu objetivo? O que você quer? tal? Aí você pode falar, ah, meu objetivo é estar alinhado com uma empresa que tem os valores iguais aos meus. Eu vi aqui que vocês têm tal valor, tal valor, e eu me identifico muito com esses valores que essa empresa traz. Então, dentro do seu storytelling, dentro da hora de se vender, traz conteúdos que você viu na sua pesquisa. Eu acho que isso aumenta bastante a conexão, essa empatia que você vai poder criar com a empresa. A Regina falou aqui se soft skills contam no processo. Para estágio, só conta soft skills. Mas, a gente, assim, nosso foco é soft skills, a gente olha, assim, algumas coisas de hard, porque a gente olha, assim, histórico profissional, histórico escolar, só para entender, pô, a pessoa fez uma empresa júnior, fez uma ISEC, fez uma ONG, fez um projeto, ele tem Excel, pô, ele estudou Power BI, então isso a gente olha, mas o foco é, vamos trazer pessoas com um fit cultural alinhado e treinar, treino em casa, né? Treinar o Excel, beleza, assim, a gente toma como sine qua non que o Excel é tradicional, todo mundo tem que ter, assim, mas tem coisas que você acaba aprendendo dentro de casa, então essa também é a mentalidade que a gente tenta trazer para as empresas, para os gestores, mas é só soft skills, esse é o foco. Perfeito, a Diana falou que teve gente aprovada no processo da Lio pela Unisor. E se eu não me engano tem Stag da Unisor lá também, então o mais legal da Lio Learning é que os Stag já atuais são bem diversos também, né? São várias pessoas de faculdades distintas, então isso já é lindo. É, eu fiz estácio, né? Então eu já vim de um modelo de faculdade popular e lá na estácio encontrei pessoas maravilhosas, então desde a minha, do meu berço, vamos dizer, de faculdade e tudo mais, eu já vi que essa coisa de federal e tudo mais, eu não me discriminaria, então por isso que a gente sempre teve esse modelo. E aí o que eu vi no processo agora é que a gente conseguiu atrair talento fenomenal, né? Pessoas que parecem até analista sênior já da empresa só pelo currículo, né? Mas é estagiário. Foi legal porque veio uma galera muito incrível mesmo, assim, com currículo que a gente nunca viu. O Leozão me mostrou, né? O Leozão fez a seleção final e tal, a gente foi dar um double check. Falei, cara, que lindo isso que está, né? Porque teve diversidade, teve muita gente com qualidade e pessoas realmente engajadas com o propósito de vocês, de educação, pessoas que já tinham feito de audiovisual, é isso que é legal porque a pessoa é universitária, mas ela tem portfólio, é possível ter portfólio, dá para fazer, dá para praticar, dá para pegar projetos, então, assim, foi maneiro demais. Eu estou esperando agora o resultado sair, mas assim, foi bem lindo. Legal. O ano passado, a gente trouxe um estagiário que eu acho que deve ser o Guilherme, não sei se ele está assistindo aqui hoje, mas o que chamou atenção no currículo dele? É que no currículo, ele colocou o canal de YouTube dele. Então, a gente tinha uma vaga para áudio e vídeo, era produzir vídeos, e ele mandou um currículo que era um canal de YouTube dele ensinando pessoas a fazerem animações. Então, a gente viu, poxa, se ele faz isso de graça e dá para as pessoas, sabe, ele tem prazer em fazer isso. E aí, a gente trouxe para dentro, o cara fenomenal, já foi contratado, então não corre risco aí das empresas aproveitarem que ele vai terminar o estágio. Está bem feliz na empresa, acabou de ser contratado. E um cara excepcional, aí, Guilherme, já estou falando de você. Então, isso é interessante. E ano passado, quando a gente começou esse processo, a gente pediu para todos os estagiários mandarem um vídeo se apresentando. a gente não tinha parceria com a academia do universitário. Então, a gente queria filtrar as pessoas pela atitude e a forma que a gente achou para filtrar foi entregar vídeos. E, de fato, a gente conseguiu filtrar, só teve ótimos candidatos. O Gui mandou um vídeo onde ele aparecia, ele fez uma animação que ele vem de um lado, aí vem de outro, tem três Guilhermes na tela, tá? A gente viu o talento dele somente pelo vídeo de dois minutos que ele tinha que se apresentar. Enfim, acabou sendo selecionado no processo. Então, isso mostra um pouco que tendo o talento de se dedicando um pouco mais, você tem como trazer um pouco esse seu diferencial, mesmo não sendo uma pessoa com experiência de mercado. Com certeza. Teve desafio agora, por exemplo, desafio de design gráfico, o case de vocês foi baseado em um case de um curso de liderança e tal. A galera tinha que criar mocap, né? Então, criar o layout. Tipo, teve gente que criou um layout lindo demais, sabe? Então, assim, a galera tem muito potencial e precisa ser explorado isso. Então, assim, tem várias coisas bem maneiras que a galera universitária já consegue fazer. E aí, é um pouco do que a gente tenta incentivá-los a criar portfólio, a criar coisas para poder mostrar e valorizar. Legal. Vamos agora migrar um pouco a conversa para falar de integração dos estagiários, antes da gente falar isso, só para avisar que assim que acabar essa live, eu vou divulgar no meu Instagram um link do meu perfil onde quem se cadastrar vai ganhar um curso de graça do Diego Cidade sobre aprendizagem e produtividade com estagiários. Então, um curso aí para todo mundo que participar aqui. Vamos lá, falando de integração, estamos no meio de uma pandemia e ninguém consegue se ver. Estagiário é um perfil que não tem muitas experiências, muitas vezes está entrando no mercado de trabalho pela primeira vez, onde coisas básicas como configurar a ferramenta de e-mail, se comunicar por e-mail, formalidade de escrever, usar a agenda, coisas assim que ele nunca viu na vida. E-mail, muitas vezes, para o estagiário é só uma forma de você criar cadastro em sites. E várias outras ferramentas. Como fazer essa integração com o estagiário dentro da empresa? Boa. Hoje, para todo mundo entender, a gente faz, quando o Super Stag se torna Super Stag de fato, ele está contratado e a gente já conseguiu fazer toda a integração dele com a faculdade, todo mundo assinar, check, ele, fora o onboard da empresa, a gente dá suporte a super mentores, então, tem grupos de mentorias e tem mentoria one-on-one, então, ele pode chegar e marcar uma mentorinha com pessoa do mercado, da Vale, do Itaú, sei lá, do Bradesco, passeio direto, então, eles podem chegar lá e marcar, isso auxilia na busca pela efetivação. Eles têm uma outra trilha de aprendizagem, então, eles conseguem consumir aquele conteúdo lá baseado naqueles desafios e eles recebem alguns materiais, algumas coisas mais fechadas, exclusivas para eles, mas o que a gente tem visto que, de fato, não é normal para muitas empresas recrutar e fazer o onboarding totalmente digital, eles estão acostumados a botar a pessoa ali do lado, passar ali uma semana de onboarding, então, isso tem que ser muito bem mapeado, sim, então, é importante que a passada de bastão seja bem clara, definir papéis, mostrar quais são os softwares de comunicação que vocês usam, sei lá, os leques, os projetos que ficam lá no Trello, explicar, manda logo um vídeo de tutorial para aquela pessoa estudar sobre aquilo, então, tem empresas maiores que têm que liberar senha, têm que liberar cartão, têm que liberar não sei o que, têm que mandar cadeira, então, tem um trâmite um pouco maior, isso tem que estar totalmente mapeado, e como, basicamente, muita gente teve que mapear a força, então, assim, a principal pede muito bem e defina quais são os pontos de contato chaves, tendo isso claro, tendo clareza, o Steg consegue performar e entregar o que tem que ser entregue, sabe, mas não é tão fácil, falando é mais fácil, eu sei que é difícil, mas esses pontos de contato são importantes. Deixa eu trazer um pouco a nossa experiência, a gente, nessa pandemia, está contratando 22 pessoas, então, além do desafio da contratação, tudo mais, a gente tem o desafio de integrar 22 pessoas, e a gente tem dois perfis diferentes, bem distintos, pessoas altamente qualificadas e sêniors, que a gente contratou vários, e os estagiários e a base, então, não dá para trabalhar da mesma forma, não dá para integrar esses colaboradores da mesma maneira, e aí eu vou focar um pouco mais na base, e aí depois eu falo de todo mundo. O que a gente teve uma certa preocupação, e aí os estagiários estão na reta final e vai entrar nesse modelo. A gente tem uma dificuldade natural de não estar próximo, então, a integração, você tem duas partes, dois elementos. Primeiro, técnico. Segundo, fit cultural. Na parte cultural, a pandemia permite a gente fazer uma coisa que talvez não seria feito se fosse no presencial, que é uma integração maior com outras áreas da empresa, porque, hoje em dia, a reunião virtual é muito mais rápida, dinâmica. Antes da pandemia, eu viajava toda hora, ia toda semana a São Paulo, enfim, às vezes ficava duas, três semanas sem ir para a empresa. Agora, a gente está conseguindo trazer essa integração de uma forma virtual e unir todo mundo. Então, essas pessoas que a gente já contratou, a gente começou a criar várias sessões virtual comigo, que eu não teria acesso. Então, contei a história da empresa, como que foi fundada, falei de case, falei de um monte de coisas e grupos pequenos, de cinco, seis pessoas, que talvez não seria possível. Então, isso aproximou muito mais, a integração elevou o nível porque eles tiveram acesso a outras pessoas que não seria possível nesse momento. Com os estagiários será a mesma coisa, vai ter várias etapas, isso dentro de pequenos grupos. Então, um grupo comigo, outro grupo com os gestores de projetos, outro grupo com a equipe técnica, etc. Então, muito grupos de fit cultural. Então, essa é uma parte. A parte técnica, a gente elaborou o modelo de desafios, onde a gente vai entregando desafios para a pessoa resolver ao longo do primeiro mês e é um mês de treinamento. Então, a pessoa não vai produzir nada no seu primeiro mês. Vai ser, a gente trabalha com isso na distância. Então, a gente vai criar coisas fakes, não reais de cliente e vai falar, primeira coisa que você tem que fazer é criar um curso assim. A ferramenta é essa, essa, vai lá, tempo. Aí vai dar problema, no final do dia a gente volta, mostra e tal, e vai fazendo um build nesse modelo aí. Então, um mês só de treinamento técnico e várias sessões nessa parte cultural. Então, é isso que a gente está fazendo nessa parte de integração de estagiários. Não, isso é incrível porque algumas empresas também adotaram essa metodologia de você vai receber um mês, vai pagar para aprender, vai receber dinheiro para aprender. Então, é muito legal. A gente tem algumas empresas que usam a metodologia de sombra, então, a pessoa meio que ela fica ali o dia inteiro com algumas pessoas chaves, então, entra no Zoom, entra em algum lugar e fica fazendo até aprender de fato e depois tocar sozinho. Mas isso, assim, o mais legal de tudo é isso, vocês conseguem usar o próprio produto de vocês para capacitar a galera, né? Então, não é uma coisa bem fora da cura. É, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser de pau. Muito bom, muito bom. Mas antes não era, era 100% presencial, a gente tem que se adaptar por causa da pandemia mesmo. Então, tem uma outra pergunta aqui, voltando para a questão da discriminação, que a Nathalie perguntou, sobre região geográfica, se isso acaba discriminando pessoas, pois os jovens periféricos moram mais longe do centro da cidade e acabam não tendo oportunidades iguais. Qual a sua visão sobre isso? Então, eu acredito que com a com a pandemia e por a gente estar contratando de forma digital, isso ficou mais tranquilo. Então, assim, a gente não está tendo muito problema com esse tipo de coisa. só que a gente realmente faz algumas perguntas-chave para entender até onde a empresa tolera distância de deslocamento. A gente faz a pergunta desse tipo. Então, assim, você acredita que o STAG pode levar de uma hora e meia a duas horas, duas horas e meia? E tem gente que já teve experiências ruins de STAG que moravam a duas horas e meia, duas horas do estágio e elas foram, não foram performando ao longo do caminho porque não estava conseguindo conciliar com a faculdade e tal. Então, a gente deixa ela escolher isso e a gente consegue olhar no final ali se faz sentido ou não. Mas, a gente não discrimina porque acaba que isso é um ponto-chave de, às vezes, é muito ruim para o STAG e é ruim para a empresa. Então, mas não estou vendo nenhum problema não. legal. Então, só voltando para a questão da integração agora, você tinha comentado comigo antes sobre os supermentores. O que é o supermentor e como que isso ajuda na integração do estagiário? Legal. A gente abriu recentemente o processo seletivo para os supermentores. A gente já tinha uns 20 ali, a gente escolheu a dedo. Pessoas de inovação, tipo o Jorge Malé da AME Digital, coordenador de People Analytics, pessoas de design de aprendizagem. A gente abriu o processo seletivo e a gente está com 98 supermentores. Que legal. Tivemos muitas inscrições, foi bem maneiro. A gente fez um filtro lá para pegar as pessoas mais alinhadas com as empresas que a gente está. Então, tem gente que é especialista em design thinking, tem gente que é especialista em jurídico, tem gente de tudo quanto é de empresas gigantes e de empresas que estão crescendo. Então, foi bem legal porque os supermentores eles dão suporte para os superstags. Então, eu trouxe muita metodologia de aceleradora de startup, de incubadora de startup que a gente tem muita mentoria, eu tenho acesso a muitas pessoas. Por que não deixar essas pessoas, os universitários terem acesso a mentores que vão ajudá-los a crescer na carreira e vão ajudá-los a implementar coisas dentro da empresa que eles estão? Então, batemos 98 agora e estamos fazendo um grupo de mentoria e a parada está bem legal. Que legal. Então, um superstag, como você chama ele, que participa do processo da academia e do universitário, ele também tem acesso a mentores sem custo ou tem um custo? Não, o universitário não paga. Então, sem custo para também integrar ele dentro do mercado de trabalho. Realmente, eu acho que isso é um grande diferencial e quem dera que eu tivesse um supermentor desse quando eu comecei a minha carreira lá atrás, certamente teria ajudado bastante. É legal porque o valor acaba sendo intangível, porque se a empresa tivesse que pagar a hora da pessoa daqueles supermentores, seria caríssimo. E o superstag, ele tem livre acesso àquilo ali, ele pode chegar e marcar baseado na disponibilidade que o mentor deixa lá dentro da plataforma e check. Então, é bem legal porque tem tanto a parte soft skill quanto o hard skill. Como a gente olha o soft, agora a gente consegue entregar o hard pelo mentor. ele vai te guiar ali para algumas coisas chaves. Que legal. Juliano perguntou se vocês dão feedback para todos os candidatos. O que sim e o que não. O não ele vai em etapas, então sempre que passar por uma ali você vai receber o aprovado, se não, você vai receber e a gente sempre tenta dar um feedback próprio negativo humanizado, então a gente consegue disponibilizar algumas coisas chaves, ou olha esse tipo de conteúdo aqui para você poder melhorar, ou então a gente pega os nossos parceiros porque os Superstags também tem alguns clubes de benefícios, então a gente tem parceiros chaves de cursinhos, de produto, de Excel e tal para a galera poder tanto gratuidade quanto desconto e a gente disponibiliza algumas coisas chaves de desconto e tal para a galera que foi reprovada. Então a gente também tenta se preocupar com todas as partes ali. Perfeito. E a comunidade de estágio, o que é isso? A gente recentemente lançou o que eu estava brincando contigo nos bastidores, que daqui a pouco a gente vai começar a divulgar forte e vai ser a primeira comunidade de estagiários universitários da América Latina. Então é um ambiente digital mesmo, onde os próprios universitários podem postar, então a gente quer centralizar todo tipo de conteúdo para eles mesmo. Então tem gente trazendo resenha de livro, mas tem gente falando como é que foi a experiência num processo seletivo, tem gente falando que está dentro do estágio e o que ela está fazendo para performar mais. Tem gente compartilhando as dificuldades de conseguir o seu estágio, então é um ambiente para a gente centralizar e criar uma comunidade linda que vai mais crescer no Brasil de universitário que a gente quer para poder fomentar eles no mercado, sabe? Ajudar de fato a galera. Muito bacana. Como vocês estão percebendo, quando eu conheci o Diego, deu match imediatamente porque eu acredito muito nesse processo humanizado, eu acredito muito em desenvolver essas habilidades de soft skills dentro, não só de estagiários, mas dentro do mercado em geral. A gente já desenvolveu vários processos seletivos bem diferentes, com o Diego foi bem legal também. E aí, quando a gente se conheceu, enfim, não vai dar tempo para a gente contar aqui a história, mas foi bem legal, eu trouxe o Diego e falei, Diego, o que você faz é incrível, é sensacional. Agora é o seguinte, você está muito focado no processo inicial de recrutamento, seleção, tal, 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 mas tem milhões ou milhares de estagiários já no mercado de trabalho que não tiveram oportunidade de participar desse processo. Vamos criar algo para esse público? E aí nasceu a trilha sobre estagiários para empresas que já têm isso. E a gente vai gravar isso agora esse mês de agosto e eu acho que em setembro estamos lançando. Comenta um pouco sobre o que a gente vai lançar para o mercado para as empresas que não contrataram a academia do universitário mas querem capacitar o seu estagiário. Exato, hoje a gente faz o recrutamento de seleção e ajuda essa galera que passa pela gente e com o Richard, com a Leo Learning, a gente criou uma trilha, a gente vai acabar de gravar, focada em tornar os já estagiários em superestagiários com conteúdo muito mais amplo e aí é uma coisa mais focada mesmo na aprendizagem. Por exemplo, a nossa trilha é uma trilha pré-entrevista então assim, são conteúdos muito mais rápidos mais focados em provocar em trazer coisas. Já na da Leo no Superestags superestagiários tem vários profissionais monstruosos ali para falar então gente muito mais especialista no assunto para entregar esse conteúdo de valor e tornar a galera superestagiário. Fora que tem um monte de coisa muito mais bizarra tem gamificação então a galera vai ter ranking vai ter um monte de coisa bem incrível do que é da essência da Leo Learning então eu fiquei bem feliz com o que vai nascer e já está sendo construído porque o designer está lindo eu falei isso aqui está um videogame então tem muita coisa maneira aí para sair. Legal, legal. Pessoal, faltam três ou quatro minutos não sei se tem mais alguma pergunta mas a gente já está chegando no final pediram para eu repetir sobre o curso assim que acabar essa live eu vou entrar no meu perfil na minha bio eu vou editar o link que tem na minha bio para botar um link onde se você clicar você vai poder se cadastrar e ganhar um curso gratuito com o Diego Cidade sobre produtividade para estagiários então além de tudo ele vai falar um pouco do mundo universitário mas ele também vai trazer dicas de produtividade gestão de tempo como você priorizar tarefas etc é um curso bem legal curso produzido conosco lá da Liu Learning então só tem que dar o tempo de eu sair salvar a live e editar o meu perfil então por volta de 19 e 8 vai ter lá o link tá a última pergunta que o Victor botou aqui qual hábito que você considera essencial na sua rotina atividade física hábito de trabalho segundo hábito bullet journal para organizar meu dia inteiro é do leque é do yoga ter clareza nas tarefas do dia então saber priorizar exatamente do curso que vai sair então é um dos principais hábitos para mim ter clareza se eu não tiver clareza sai tudo truncado eu fico estressado eu vou te dar dois hábitos primeiro aprendizagem constante toda hora buscando aprender alguma coisa nova e aí como que eu faço isso todo de manhã também para mim quando eu falo aprendizagem já está incluído atividade física porque eu faço atividade física ouvindo audiobook e ouvindo podcast então o primeiro momento que eu tenho de aprendizagem quando eu estava pré-pandemia ida e volta para o trabalho sempre ouvindo podcast ou audiobook então também aprendizagem também faço sempre alguma atividade dentro do meu mês vai ter algum curso programa algum curso para eu aprender esse mês de agosto estou fazendo curso de oratória então eu tenho várias atividades de oratória porque é uma atividade que eu quero aprender e desenvolver mais e à noite leitura então sempre tem um livro normalmente eu estou lendo um livro por semana quando eu consigo às vezes dez dias quinze dias mais esse hábito de sempre estar aprendendo e o segundo hábito é trelo uso trelo para fazer as minhas anotações lista de to do's o que eu faço tenho que fazer tudo mais recomendo muito usar trelo e enfim uma ótima ferramenta de produtividade tá Diego palavras finais aí estamos vindo no último minuto dois minutos para a gente encerrar não só agradecer quem quiser me acompanhar nas redes é arroba Diego Cidade em tudo tanto no LinkedIn quanto aqui no Instagram aí é só clicar e entrar o curso foi bem maneiro do You Talk então vocês vão conseguir pegar de fato eu falei as metodologias que eu uso no meu dia a dia que me ajudam a construir o que eu estou construindo então eu acho que vai ser de grande valor para vocês e aí depois vocês compartilhem comigo o que vocês acharam que é feedback bom feedback para aprimorar e fazer os próximos melhores e é isso super obrigado Richard de verdade conta comigo legal obrigado obrigado Diego e para quem não está seguindo ele no LinkedIn ele esqueceu de falar ou a sua humildade aí de falar que ele é top voice do LinkedIn ganha um prêmio aí por ser um dos 15 perfis mais recomendado pelo próprio LinkedIn para ser seguido você é o mais jovem top voice é mais novo do mundo pô que legal parabéns parabéns só uma coisa que eu ia falar do Millennium para Millennium aproveita cara que daqui a 10 anos você não vai ter essa vantagem o tempo passa é agora agora é a hora você vai ter que mudar isso aí ou vai ter que trazer os Millenniums novos aí para ser o porta voz da empresa exato exato tá bom obrigado parabéns aí pelo seu trabalho excelente conversar com você muito obrigado pela live e todo mundo boa noite daqui a 8 minutos entra no meu perfil que você vai conseguir acessar o curso tá bom obrigado tchau tchau valeu gente valeu já tchau 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 tchau